Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão, e o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Eu, parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão Lately, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars Tchau 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 Tchau